e fala fala amigos da casa tapajosa devido ao grande sucesso da campanha do dia dos pais nós resolvemos estender a nossa campanha até o final do mês de agosto isso mesmo na compra acima de 500 reais você leva automaticamente de brinde a sua escolha ou um copo térmico personalizado ou um boné personalizado da casa tapajosa lembrando até o final do mês de agosto a nossa campanha acima de 500 reais em compra você leva um brinde especial é só aqui na casa tapajosa em cruzada na avenida 17 esquina com 18 ou em nosso site www.casatapajosa.com.br forte abraço a todos